Olá, pessoal! Aqui é o Fábio, da Boson Treinamentos, e neste vídeo eu vou demonstrar a instalação de uma distribuição Linux chamada Parrot Security OS. O Parrot OS é uma distribuição Linux que é desenvolvida na Itália e é totalmente voltada à segurança. Baseada em Debian, ela traz uma grande quantidade, uma grande coleção de ferramentas para a área de segurança, por exemplo, testes de penetração, realização de engenharia reversa, criptografia, forense computacional e outras áreas da segurança digital. Neste vídeo eu vou mostrar o processo de instalação da versão 3.1 do Parrot OS, cujo codinome é Defcon. A gente está aqui no site oficial da distribuição, que é o ParrotSec.org, Parrot Security OS, e a gente tem aqui logo de cara o link para download. Então a gente tem o botãozinho de download. Também existe uma versão chamada Parrot Cloud, da qual eu vou falar em um outro momento. Então eu vou clicar em Download, e a gente tem acesso então às imagens ISO para baixar na sua máquina. A gente vai trabalhar com a Full Edition, a edição completa. Aqui é um ambiente completo, que tem todas as ferramentas disponíveis no repositório, no repositório Parrot OS. E também um ambiente para desenvolvimento de sistemas prontinho para usar. Você vai encontrar o Parrot OS em versões de 32 e 64 bits. Aqui você pode baixar o sistema por imagem ISO direto do site, ou então via Torrent. Eu prefiro baixar via Torrent. É mais rápido, dá para você pausar o download, etc. Se você preferir baixar por ISO, você também pode procurar aqui nessa lista os servidores, os mirrors, para você baixar o sistema. Inclusive tem do Brasil aqui, tem dois do Brasil. Tanto para 32, quanto para 64 bits. Descendo um pouquinho, a gente também tem a versão Lite. É uma versão com menos recursos do sistema. É um ISO com menos de 2 GB, que tem só o sistema core, na verdade, só o sistema base. E aí você pode criar o seu próprio ambiente para pen testing. Porque você mesmo vai ter que instalar as ferramentas que você deseja. Esse aqui é menorzinho, é mais rápido de instalar, mas vem só o sistema. E existe a edição Cloud, você precisa comprar aqui um VPS, se você quiser tirar todo o benefício da Cloud Edition, mas você pode baixar aqui embaixo também os ISOs para instalação. Então vamos trabalhar com a versão Full. Na verdade, eu já baixei o sistema. Se você clicar aqui em Get ISO, você vai para a página de download. Está aqui no SourceFord. E aí é só fazer o download da imagem. É uma imagem um pouco grandinha. Ela tem 3.7 GB de tamanho, então demora um tempinho razoável para baixar, dependendo da sua conexão à internet. Mas eu vou cancelar esse download, porque eu não vou baixar esse cara. Eu já tenho baixado e vou demonstrar a instalação. Então deixa eu abrir aqui o instalador, para a gente começar a brincar com esse cara. Bom, deu o boot aqui na imagem ISO e aí você tem acesso a essa primeira telinha. Telinha para você iniciar o instalador ou então entrar no modo live. Você também pode utilizar o sistema via modo live. Tem modo de texto, que vai iniciar o sistema no modo de linha de comandos. E tem algumas outras opções, modo forense, modo stealth e assim por diante. O que a gente vai trabalhar é com a opção install. Então eu vou selecionar install e pressionar enter. E aí ele te dá duas opções. Chamar o instalador padrão, standard installer, ou então instalar com síntese de fala, que não é o nosso caso, a gente não precisa desse recurso. Então simplesmente standard installer e aí enter. E a gente aguarda enquanto o sistema vai sendo inicializado. Para você instalar o Parrot OS, você vai precisar de uma máquina com pelo menos uma CPU dual-core de 1 GHz. O requisito mínimo do sistema. Está disponível em 32, 64 bits. Tem uma versão para ARM também disponível. Memória RAM. É sugerido algo entre 384 MB e 2 GB. Ou seja, é um sistema relativamente leve. Não precisa ter aceleração gráfica. Então a placa de vídeo pode ser uma placa de vídeo tranquila, normalzinha. 16 GB de espaço em disco no mínimo. Para edição completa, porque tem muitas ferramentas para serem instaladas. E isso é suficiente para você instalar o Parrot OS. Aqui a gente está na tela de idioma. Vamos selecionar o idioma que vai ser usado durante o processo de instalação. E que também vai ser o idioma do sistema posteriormente. Então coloquei português do Brasil. Enter. Seleciono a minha localidade, que é Brasil. Enter de novo. E o mapa de teclado, português brasileiro no meu caso. E enter de novo. Maravilha. Então ele vai carregar alguns componentes adicionais. O Parrot Security tem um monte de ferramentas e tecnologias de segurança bem atuais e avançadas. Tem framework forense. Software de análise. Ferramenta para gerar relatório. Gerenciamento de evidências. Tem umas interfaces para GPG. Trabalha com sistemas criptografados. Traz o Tor, limpador de memória e uma série de outros softwares de segurança. São mais de 700 tipos de softwares de segurança disponíveis nesse cara. Depois a gente vai ver alguns desses softwares. Agora ele está perguntando para mim qual vai ser a senha de root que eu quero utilizar. A senha do usuário administrador. Então eu vou colocar uma senha de root. Coloco sempre uma senha segura. Enter. Informo novamente a senha para verificação. Enter de novo. E agora eu vou criar um usuário comum para mim. Que sou eu mesmo. Coloco o nome completo do usuário. Está vendo que esse aqui é o instalador padrão Debian. É bem simplesinho. Vou em continuar. Enter. Agora o nome de usuário para conta. Não é nome de logon. Então, Fábio. Você pode colocar o nome que você quiser, obviamente. Vou de novo em continuar. Senha do meu usuário. Continuar. E repito a senha para verificação. Continuar de novo. Agora eu configuro o relógio. Na verdade, o meu fuso horário. Já está correto. Já apareceu São Paulo ali. Aí você configura de acordo com o local onde você estiver. Dou Enter. Aguardo mais um pouquinho. Enquanto ele vai carregando mais alguns componentes. Particionamento de disco. Agora a gente escolhe o método de particionamento. Tem três formas diferentes do método assistido e o método manual. Eu vou utilizar o assistido e usar o disco inteiro. Que é o mais simples e o mais rápido. Não vou configurar LVM nesse cara. Nem criptografia, nem nada. Então é só pressionar Enter. O disco que vai ser particionado já apareceu aí. Se você tiver mais de um disco, você pode simplesmente selecionar numa lista que vai aparecer aqui. Pressiono Enter. Esquema de particionamento. Posso escolher e colocar todos os arquivos numa partição. Criar uma partição barra home separada. Ou ainda ter separado barra home, barra var e barra tmp. Eu vou no simples aqui. Todos os arquivos em uma partição. Enter. E aí vamos finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Enter de novo. Escrever as mudanças no disco? Pergunta mais uma vez. Sim. Enter. E agora ele vai formatar a partição e começou a instalação real do sistema. Agora ele está copiando dados por disco e vai fazer a instalação do Parrot OS. O Parrot OS, como eu estava dizendo, ele tem um monte de ferramentas interessantes para segurança de dados. Para trabalhar com segurança, pen testing, etc. Ele traz ferramentas tradicionais também, como o InMap, o MacChanger, que a gente tem uns artigos, inclusive, aqui na Boson, no Planeta Unix, falando a respeito. O Tor, como eu já citei, MetaSploit, está disponível aqui também. O Wireshark, of Cracker, Cracker, Crackerang e outras ferramentas mais. São muitas, como eu já comentei anteriormente. Também tem alguns pacotes para desenvolvimento de sistemas, por exemplo, o Android SDK, APK Tool e algumas outras ferramentas para desenvolvimento. É um sistema que eu testei anteriormente, antes de gravar o vídeo, e achei um sistema bem legal, bem interessante, bastante rico, que lembra, obviamente, o Kali Linux, que é bastante tradicional nessa área de segurança, pen test, etc. Mas é um sistema fácil de usar, bem tranquilo. As ferramentas em grande número disponíveis e uma interface também bonita e tal. Eu acho que você vai gostar de ver esse sistema funcionando e de utilizá-lo também. O interessante é que ele está disponível em versões de 32 e 64 bits, tem a versão Lite, como a gente já viu, e uma versão Cloud também. Isso é um diferencial legal para esse sistema em relação a outros sistemas da mesma categoria. Bom, ele vai demorar um pouquinho para instalar esse sistema. Está copiando dados para o disco. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar um pouquinho esse vídeo. E assim que estiver aqui no finalzinho do processo, eu volto para finalizar a instalação desse cara. Bom, pessoal, prosseguindo aqui com a instalação, demorou alguns minutos, mas a gente chegou na tela de instalação do carregador GRUB, o carregador de inicialização. Então ele pergunta se eu quero instalar o GRUB no registro mestre de inicialização, e é claro que eu quero. Então simplesmente eu vou aqui em sim, ele pergunta em qual dispositivo eu quero instalar o GRUB, eu seleciono o meu dispositivo aqui embaixo, que é o barra dev barra sda, enter, aguardo enquanto ele instala o carregador de inicialização, update GRUB, e agora ele vai finalizar a instalação do sistema. Finalizando a instalação, a gente vai reiniciar esse sistema aqui, e aí vocês vão poder ver o ParateOS instalado. Vamos ver a telinha de login, área de trabalho, e dar uma olhada na lista de ferramentas disponíveis nesse sistema, que são várias ferramentas. Então vamos aguardar mais um pouquinho enquanto ele finaliza a instalação. Está aí. Instalação finalizada, agora eu vou simplesmente dar um enter aqui em continuar, para ele reiniciar a instalação. Então vamos aguardar enquanto ele finaliza, de uma vez, e reinicia o sistema. Beleza, pessoal. Reiniciei a máquina, e agora estamos na tela de login do ParateSecurityOS. Então meu usuário já está aqui selecionado. É só entrar com a senha do usuário e clicar em login. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele termina de carregar aqui os elementos do sistema. Você está vendo aqui já o fundo de tela, tem esse mapa mundi. Agora ele mudou aqui para essa arara. E o sisteminha está instalado, prontinho para ser usado. Eis aí o ParateSecurityOS, versão 64-bit, instalado com sucesso na máquina. Bom, o sistema é bem simples de utilizar. Aqui em cima a gente tem as opções de idioma. Dá para você selecionar os idiomas aqui. Tem espanhol, inglês e italiano aqui disponíveis. Volume. Rede. Está conectado já à rede cabeada. Aqui o calendário. Aqui indicadores, no indicators. Aqui no meio, bem interessante. A gente tem esses gráficos de carga do sistema. Mostrando o quanto do processador está em uso, da memória e também da rede. Bytes enviados e recebidos. Então você já pode fazer esse controle a partir daqui. Aqui a gente tem o gerenciador de perfil do Firefox. O terminal do MATE, que é a nossa interface gráfica aqui. E o Pluma, que é um editor de textos. Está disponível aqui, bem facinho de usar, bem legal também. Na área de trabalho em si a gente tem alguns ícones. Rede. Home. Seu diretório Home. ParateSec, que é o computador em si. Uma licença. Uma telinha de boas-vindas. E a lixeira. E aqui em cima, acesso aos itens do sistema em si, do Linux em si. Preferências de hardware, configurações de internet, rede, look and feel, aparência do sistema. Administração, configuração do firewall. A gente tem o gerenciador de upgrade do Parrot. O gportage, para você trabalhar com particionamento de discos. O gerenciador de pacote, Synaptic. Pastas compartilhadas e outros itens. Central de controle, que é a ferramenta para configuração da interface MATE. E aqui alguns outros itens para você fazer logout, travar a tela, desligar, reiniciar, etc. Em Places, como sempre, a gente tem os atalhos para alguns dos diretórios mais acessados na máquina. E em Applications, é onde estão os programas que você pode utilizar. Aqui tem bastante coisa. Aqui em Acessórios, você já vai encontrar uma série de ferramentas interessantes. Tem algumas que são padrão mesmo, Linux. E outras que são específicas aqui para o Parrot. Já vem para o padrão aqui no Parrot. A gente tem, por exemplo, ferramentas para criptografia. A gente tem o gvin, só o vingráfico. Bem legal. O ipython. É um shell interativo do Python. Ferramenta de busca. Tem essa ferramenta para editar arquivos de texto. Commander Editor. Gerenciamento de senhas. E outras coisinhas mais. Navegação anônima. A gente tem aqui já a ferramenta para você fazer navegação anônima na internet. Ferramentas para criptografia. Ferramentas educativas. Tem o LibreOffice Math. Para você editar equações e fórmulas matemáticas. Tem o joguinho, o X-Bird. Tem algumas ferramentas gráficas. Um visualizador de PDFs. Visualizador de imagens. O Gimp. Também está disponível. LibreOffice Draw. E algumas outras ferramentas. Para a internet tem bastante coisa. E já tem algumas ferramentas de segurança misturadas aqui no meio também. Como o EtherCAP, por exemplo. O X-Chat. Também está aqui no meio. O Kismatch. E outras ferramentas interessantes. Pacote de escritório. LibreOffice. E mais alguns programinhas. Em Other, a gente tem algumas outras ferramentas. Como o DebiMod Builder. E o Parrot Cloud Controller. E aqui. Aqui é onde está a cereja do bolo aqui do sistema. Então, no item Parrot, você vai ter acesso a todas as ferramentas de segurança disponíveis instaladas aqui no Parrot OS. Tem um link para as ferramentas mais utilizadas. As mais comuns. Elas vão aparecer aqui. E aqui você vê o Angrape Scanner. A gente tem até um vídeo aqui na Bosa ensinando a usar esse cara. Burp Switch. Better Cap. Johnny. Off Crack. Que é bem legal. Spider Foot. E outras ferramentas. O Wireshark. ZayMap. E depois. Vem as ferramentas por categorias. Então, as ferramentas para criptografia. Information Gathering. Coleta de informações. Tem um monte delas. Análise de vulnerabilidades. Análise de aplicações web. Bem legal. E por aí vai. Ferramentas para Exploit. Exploitation Tools. Ataques em senhas. Testes de rede wireless. Tem um monte delas. Em breve a gente vai falar aqui na Bosa. Por exemplo, do Fern Wi-Fi Cracker. Uma das ferramentas que a gente vai analisar. E mostrar como utilizar aqui no canal da Bosa. Em um outro vídeo. Entre outras. Ferramentas para Sniffing e Spoofing. Tem várias. MacChanger. Inclusive a gente já abordou também aqui no canal da Bosa. Wireshark. Também a gente tem uma quantidade extensiva de vídeos de Wireshark. Ferramentas para Forense Digital. Tem um monte. Engenharia reversa. Ferramentas de relatórios. E serviços do sistema. A gente tem acesso aqui ao SSH, MySQL, MetaSploit, HTTP, etc. Então, você está vendo que o Parrot Security OS é um sistema bastante completo para quem quer trabalhar ou estudar segurança digital. É um sistema bastante recomendável para esse sentido. Assim como o Kali Linux também é. O Kali Linux, aliás, que é excelente. Bom, pessoal. Nesse vídeo, então, eu mostrei a instalação desse cara. Como obter, como instalar o sistema. E nos vídeos vindouros, eu vou mostrar como utilizar algumas dessas ferramentas. Como algumas que eu já citei e outras que estão disponíveis aqui. Não só aqui usando o Parrot, mas também utilizando o Kali Linux e outros sistemas. Como o Cyborg Hawk Linux também tem aproximadamente esse intuito aqui como o Parrot OS. Beleza? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Bosa um Treinamento, se você ainda não fez isso. E também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. E não esqueça de curtir a nossa página do Facebook. Obrigado e até a próxima.